Boa noite, meus colegas do grupo de estudos. Vamos prosseguir aqui com a leitura do livro do Eduard Halikar, 20 anos de crise. Hoje, apresentação do capítulo 5, o 5, a crítica realista, o Breno, e o capítulo 6, as limitações do realismo, a Júlia. Então, sem mais delongas, com a palavra, Breno. Olá a todos, boa noite. Gente, eu confesso que eu não dei uma ensaiada, igual eu gostaria de ter feito aqui para apresentar esse capítulo 5 aqui, então eu vou ficar mais lendo aqui o que eu tinha escrito mesmo. Infelizmente, essa semana está bem corrida aqui para mim, mas eu vou meio que ler aqui o que eu escrevi. Bom, o capítulo 5, ele mostra tudo de uma... Ele aborda uma crítica realista à utopia na política internacional, desmascarando a faga dos princípios universalistas, que na prática refletem interesses nacionais específicos. A crítica não aponta apenas para a dificuldade de líderes políticos em seguir esses princípios, mas para a ilusão de que eles são realmente universais e absolutos. Para os realistas, os valores e normas invocados nas relações internacionais muitas vezes mascaram interesses egoístas disfarçados de princípios elevados. A parte que ele fala sobre o realismo político emergiu com Maquiavel, que argumentou que a política deveria ser analisada como ela realmente é, em vez de como deveria ser, separando a ética da política. Ele se ofereceu três princípios fundamentais. Então, a história segue uma sequência de causa e efeito, a prática precede a teoria, e a política é uma esfera independente da ética. Esse pensamento serviu para desenvolver outros teóricos, serviu para desenvolver pensamentos de outros teóricos, como Baudin, Hobbes e Spinoza, que ele dá um exemplo ali no livro. que ajudaram a construir uma concepção mais determinista da história, onde a moralidade é derivada do poder da autoridade. A partir do século XVIII, então, tanto utopistas quanto realistas começaram a adotar a crença no progresso. Contudo, o realismo adaptou-se melhor, tornando-se dinâmico e relativista, enquanto a utopia permaneceu presa a um padrão ético estático. A evolução do pensamento realista foi influenciada por figuras como Hegel, que propôs uma filosofia da história baseada na razão, e Marx, que popularizou uma interpretação econômica da história. Outras visões como a geopolítica de Buckle, Buckle, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia, e teorias deterministas de pensadores como Spengler, também moldaram o realismo, destacando que o julgamento da história se baseia nos resultados, e nos resultados, não em padrões éticos absolutos. E, para os realistas, o poder estabelece o direito e a história legítima os vencedores. Além disso, o capítulo V também explora a relatividade do pensamento e o papel do realismo moderno em revelar que as ideias e padrões éticos são historicamente condicionados e não universais. A sociologia do conhecimento, amplamente influenciada pelas teorias de Marx, mostra que as crenças são moldadas por fatores econômicos e sociais, e não são neutras. Embora essa abordagem tenha limitações, como a subestimação do nacionalismo, a relação entre pensamento e contexto foi amplamente aceita. Aí depois ele continua falando sobre a discussão sobre essa discussão, que ela se estende ao uso pragmático do pensamento na política internacional, onde teorias são frequentemente utilizadas para desacreditar inimigos e justificar a dominação, apresentando a inferioridade de outros povos ou classes como motivo. E uma anotação aqui que eu fiz é que, por exemplo, durante a Primeira, principalmente a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os Estados Unidos utilizaram o meio da propaganda também, assim como, lógico, os nazistas também fizeram isso, mas os Estados Unidos utilizaram a propaganda, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e logo depois, assim, contra a luta, o terrorismo em si, ele idealizou quem seriam os inimigos reais da nação. Por exemplo, no caso da Segunda Guerra, seriam os japoneses. Então, ah, quem são os inimigos, quem são as pessoas que estão causando mal porque você está ganhando pouco, assim, por exemplo, no seu trabalho. Ah, elas são japonesas, elas são asiáticas. E isso aí foi se mudando com o tempo. Tem a questão, por exemplo, da União Soviética, no caso da Guerra Fria, que, ah, os inimigos agora são os russos. Como você, José Renato, bem disse já em várias aulas suas, é a questão de construir uma mentalidade, assim, nas pessoas de falar, ó, esses aqui, objetificar praticamente a ideia de que esses são os inimigos reais do povo. e contra esses que a gente deve lutar a todo custo. Bom, aí ele fala que o realismo, ele critica durante a tendência dos estadistas em atribuir um caráter moral elevado às próprias ações enquanto demonizam as políticas de outras nações, como eu acabei de falar. O capítulo, ele também menciona figuras como Wilson, Bryant e Eden, cujas declarações aparentemente aparentemente éticas e universais eram, na realidade, convenientes politicamente, moldadas para atender a interesses específicos. Então, ele fala aqui que, assim, não é porque uma nação está colocando exatamente que, nossa, o inimigo, assim, são os japoneses, por exemplo, que, ó, nossa, só pelo fato de eles serem japoneses têm um interesse muito grande em se por trás daquilo, porque asiáticos seriam o problema, digamos assim, na época da Segunda Guerra, por exemplo. Aí ele fala também que, nas relações internacionais entre as guerras mundiais, exemplos como as negociações de desarmamento e políticas comerciais, revelam que armas e políticas econômicas eram consideradas moralmente defensáveis ou condenáveis conforme os interesses nacionais. O uso de submarinos, tarifas alfandegárias e outros instrumentos eram rotulados com base em conveniências nacionais, destacando a falta de consistência na aplicação de princípios éticos. Ele também fala sobre a questão da ideia de harmonia de interesses, que é uma visão defendida especialmente pelas potências dominantes do século XIX, como o Reino Unido, que durante o auge do liberalismo econômico britânico, o livre comércio foi promovido como um interesse universal, mas na prática servia para perpetuar a posição dominante do Reino Unido no comércio mundial sobre as demais nações. Então, eles venderam essa história de que todos deveriam o liberalismo, a grande corrente, mas na real era muito mais para favorecer eles a colocar o Reino Unido em si como a grande potência dominante. Essa crítica revela que a harmonia de interesses frequentemente favorece os mais poderosos, que geralmente se vê ao longo da história humana, especialmente das relações internacionais, que geralmente sempre os interesses são favorecidos por quem é poderoso, enquanto os interesses de nações ou classes menos favorecidas são ignorados. Quando o equilíbrio de poder começou a mudar, especialmente durante as crises internacionais da década de 1930, por exemplo, com a quebra da bolsa em 1929, outras nações como a Alemanha e a Itália começaram a usar a retórica moral para justificar seus próprios interesses, desafiando as potências estabelecidas como o Reino Unido e França. A crítica marxista expôs a realidade internacional como um instrumento dos privilegiados para consolidar sua dominação tanto na dinâmica interna das sociedades quanto na esfera internacional, onde potências insatisfeitas rejeitam o status quo. E ele fala aqui também sobre o historiador Menech, eu acho que é assim que pronuncia, que em suas reflexões após a Primeira Guerra Mundial ele sintetizou a crítica realista ao apontar que o pensamento ocidental que era fundamentado no direito natural falhou em influenciar efetivamente a prática dos Estados resultando em doutrinas vazias e a hipocrisia. A crítica realista então demonstra que os princípios utópicos ao serem aplicados às situações políticas concretas revelam-se como disfarces para interesses egoístas incapazes de estabelecer padrões absolutos e desinteressados na condução dos problemas internacionais. Então foram essas anotações principalmente que eu fiz aqui sobre o capítulo 5 eu achei que foi um capítulo muito interessante e eu quando estava lendo lembrei bastante das aulas do José Renato especialmente de histórias dos RIB dele falando lá sobre a ideia de você materializar o seu inimigo em si e eu acho que esse capítulo 5 entra bem se entrelaça bem assim com o que ele falava e eu achei muito interessante sim esse capítulo eu peguei todas essas anotações assim que eu fiz foi baseado no livro que ele mandou pelo e-mail assim do pdf e bom acho que é isso praticamente perfeito Breno gostei bastante da apresentação acho que foi boa e segura a apresentação e me digo mais foi melhor que a sua apresentação do Caio Prado Júnior bem melhor que a apresentação do Caio Prado Júnior talvez pelo o tema ter mais afinidade com relações internacionais você tenha tido uma maior familiaridade para tratá-lo e você descobriu um segredinho nos meus meus caros ele descobriu que eu li tanto o Caio que eu sinto muito o Caio sem citar o Caio então eu acho que tanto a Júlia e a Giovanna que tiveram aula comigo hoje até quando nós estamos falando sobre a questão da revisão de potências satisfeitas e insatisfeitas a gente pode identificar o mentor dessas ideias e um ponto um aspecto importante que você destacou Breno que eu falo o jogo da dialética amigo e inimigo que é meio também ligado ao Carl Schmitt que o Nicholas tem particular interesse nele mas aquilo que eu sempre dizia na minha aula a questão do jogo do espelho você é o bom você tem uma sociedade que é melhor que a do outro e é claro que o outro nesse jogo do espelho é o pior é o vilão e aquilo que a gente pode ver também na cinematografia norte-americana de sempre ter os vilões ao longo dos tempos quem eram os vilões no início ali que temos filmes famosos de faroeste eram os índios eram os estrangeiros que iam para lá que eram inimigos depois claro à medida que vai haver na evolução vão ser os nazistas vão ser os japoneses termina a segunda guerra mundial são os soviéticos são os russos depois termina a guerra fria não são mais os russos não são mais os soviéticos são os terroristas são os árabes todos aqueles que podem ser considerados árabes e muçulmanos tudo vira tudo uma coisa só porque são rótulos são rótulos que vão ser reconstruídos você soube fazer essa leitura atualizar a leitura do Eduardo Haleikar e aí passa mais um tempo não são somente os terroristas o eixo do mal agora também são os chineses então é interessante como a gente pode perceber isso no cinema e até no próprio discurso norte-americano essa necessidade esse desejo de sempre ter essa alteridade e esse jogo esse jogo do espelho que é uma coisa bastante interessante de chamar atenção eu acho que você destacou os pontos principais nesse capítulo a crítica realista vocês devem ter notado para quem fez a leitura atenta ele já vai abandonar um pouco a discussão da utopia do idealismo ele vai mergulhar agora de fato já se identificando com a corrente realista como que acontece essa prática na política internacional vocês viram que desfilou-se uma série de autores até autores que a gente nem trabalha que a gente nem cita que a gente nem conhece a fundo e uma sugestão meus caros não se esqueçam dessa sugestão essa dica que eu digo para vocês quando vocês não sabem como se pronuncia o nome de um autor ou de uma autora vai no Google coloca o nome do autor ou da autora digita e coloca lá a pronúncia correta e aí você vai ter mais ou menos uma ideia de qual que é a nacionalidade dele e a pronúncia que normalmente a gente vai falar se for um autor mais andro-saxão britânico mas se for francês é interessante pessoal vocês fazerem a pesquisa vamos dividir ingleses e franceses se é inglês então pronunciar com a pronúncia americana ou britânica ou se é francês com a pronúncia francesa aí o Nicolas e o Breno depois me ajudam nas pronúncias em russo sim, sim eu queria ter tido um pouquinho mais de tempo até para ensaiar aqui o que eu vou falar mais ou menos hoje foi meio que só eu lendo e em relação a esse de pegar o nome dos autores e colocar no tradutor eu devia ter feito isso infelizmente foi um erro da minha parte é que ultimamente está tudo bem corrido aqui semana que vem tem prova do Ginter mas eu fico feliz que você tenha gostado do resumo aqui que eu fiz e peço desculpa novamente pela correria que eu não tive tempo de me organizar mas mais ou menos isso fica tranquilo não tem problema não deixa eu ver o comentário aqui do nosso querido aqui Nicolas isso acontece quase estou com a sessão de identidade identidade latino-americana isso perfeito até a nossa disciplina de retratos do Brasil tem a discussão Weberiana de fazer o semeador o ladraniador o trabalhador o aventureiro é uma forma Nicolas da gente Weberiano tipo os ideais que a gente consegue fazer postar contrários esse jogo de fato dialético que é bastante interessante que é sempre bastante pertinente alguém teria um comentário para o Breno algum comentário do capítulo para a gente já passar a palavra para a Júlia eu mesma na verdade tenho um comentário que eu até pensei sobre isso quando o professor comentou em aula hoje sobre se alguém está acompanhando os discursos do Trump agora nessa época de eleição dos Estados Unidos mas eu acho que não cabia na aula e agora cabe perfeitamente com o que o Breno falou sobre essa ideia dos Estados Unidos eles sempre criarem um espantalho para bater eles sempre criam essa imagem de um inimigo e recentemente em todos os discursos do Trump ele está batendo muito nessa tecla dos refugiados ah, em questão de saúde não, nós temos que mandar embora os refugiados não, mas em questão de segurança não, mas a gente vai levantar o muro para manter os refugiados fora não, mas em questão de emprego não, mas os refugiados e é só disso que ele fala então acho que hoje o espantalho que está muito presente como inimigo dos Estados Unidos são os refugiados são os imigrantes enfim só um ponto que eu achei bem interessante e o Trump sabe fazer muito bem essa retórica porque é claro ele está fazendo esse discurso para é um discurso interno a preocupação interna é preocupado com a eleição de arrebanhar mais votos principalmente dos indecisos então se é colocado como um problema de segurança nacional entre outros elementos ele então ele identifica isso como elemento nocivo a sociedade norte-americana e ele imagina que os indecisos aqueles que ainda não definiram o voto podem eventualmente em virtude desse discurso em virtude dessa retórica tender a votar no Trump não sei se é a estratégia mais correta mais adequada ele e os seus assessores pensam assim eles acham que sim tanto que desde o início dessa disputa eleitoral antes com o Biden e agora com a Kamala Harris até vocês viram os debates que virou até uma coisa ridícula virou até música e que eu até postei muito que eu achei engraçado ele dizer que estavam comendo até cachorros comendo animais domésticos e até muito engraçado o semblante da Kamala Harris ela é bastante interessante o semblante dela de como ela reage as falas principalmente daquele debate em específico aí já passo a palavra para a Júlia o comentário aqui do Nicolas sim é a mesma coisa Nicolas e se a gente não precisa ver muito aqui no Brasil também tem mais ou menos esse discurso a direita que vai ser apontada como mais extremista que vai dizer o temor dos comunistas o temor dos socialistas o temor de uma série de coisas das igrejas fecharem o temor dos banheiros unissex entre outros essas ameaças que vão modificar os nossos hábitos o nosso cotidiano e a esquerda que de outra forma diz olha é extrema direita são fascistas a gente a gente tem que promover uma frente ampla para derrotá-los e sempre então volta esse discurso o jogo de espelho Nicolas Júlia Giovanni Breno é utilizado evidentemente pelos dois lutos pelos dois atos ainda mais quando é uma sociedade mais polarizada fica muito mais simples do eleitor obstinado por um lado e o outro entender e fica muito mais fácil também de seduzir o discurso político na verdade desculpem é sempre uma tentativa de sedução aquilo que eu sempre volto a dizer e repetir conquistar corações em mentes e conquistar corações em mentes você tem que dizer o que a pessoa quer ouvir que aí entra naquilo que a gente já conversou milhares de vezes que é o viés o viés confirmatório então por exemplo se o Trump dizia isso para um eleitor médio comum como um norte-americano a respeito disso e ele se identifica com esse discurso com essa retórica vai fazer efeito agora ser um eleitor democrata totalmente contrário ao Trump que rejeita o Trump vai soar como uma coisa extremamente ridícula como extremamente patética então perceba como essa ideia do viés confirmatório ela faz sentido para o meu mundo para a minha visão de mundo se aquilo faz sentido para a minha visão de mundo ok senão aquilo não vai encontrar eco não vai encontrar reflexo é bem interessante pessoal eu digo para vocês ao longo da trajetória de vocês o Nicolas já está encerrando já chegando ao fim desse ciclo na graduação mas não vai se encerrar em relação aos estudos imagino que vocês também ao longo de toda a vida de vocês pessoal e profissional mas é muito importante também essa essa importância da comunicação se vocês tiveram oportunidade de cursar alguma disciplina na área de comunicação eu insisto seria muito interessante muito pertinente essa esse campo da comunicação para vocês das relações internacionais alguns alunos eu tenho ouvido que tem cursado algumas disciplinas agora na comunicação faça uma pesquisa eu acho que é uma sugestão bastante interessante de fato Nicolas hoje você está com boas contribuições é meu caro é cupi cola das pautas americanas a gente na verdade aqui principalmente no Brasil muitas as discussões que fazem sentido lá ganharam força aqui uma vitalidade sem sombra de dúvida às vezes pela esquerda às vezes pela direita e realmente realmente esses debates ganham força vitalidade e o que era que fazia sentido lá nos Estados Unidos hoje faz muito sentido aqui no Brasil né Júlia desculpe tomar o seu tempo a última apresentação já tinha tomado né hoje não quero cometer o mesmo erro né vamos lá Júlia com a palavra imagina super tranquilo eu acho inclusive que essas conversas que a gente tem são algumas das coisas mais produtivas assim realmente eu acho que essa contribuição de todo mundo faz muito bem ao nosso debate mas enfim o meu capítulo é o capítulo número 6 limitações do realismo e eu acho bem interessante ele já começa pautando que o realismo ele foi essa quebra do pensamento utópico e ele começa com uma crítica ao que Maquiavel dizia e ele faz um comentário que eu achei muito interessante ele faz uma crítica um pouco ao marxismo às teorias de Marx mas ele pauta que o pensamento de Marx ele não é finito ele é contínuo e por que que ele fala isso? porque ele vai abrir o diálogo pro seguinte que o realismo apesar de ser muito bom e ter quebrado as teorias utópicas ele pode ser auto-atacado ele pode ser revertido pelas próprias ideias então por exemplo em um debate com uma pessoa realista com um pensador realista você pode atacá-lo muitas vezes com a mesma lógica que ele usa pra se defender e aí ele vai dizer o seguinte que um pensador um pensamento realista consistente ele vai excluir quatro itens essenciais pra um pensador político e vai ser justamente o objetivo o objetivo finito o apelo emocional e o direito de julgamento moral e o campo de ação então ele vai explorar principalmente nesse começo as falhas do realismo na análise das relações internacionais dos conflitos perdão tá passando uma moto vocês talvez vão escutar bastante cachorros também porque eu tenho um vizinho com uns cachorros enormes então ele vai argumentar que essa abordagem quando ela vai focar exclusivamente nesses interesses nacionais e no poder ela vai ignorar os fatores ideológicos culturais os fatores históricos e ele vai pautar que esses comportamentos culturais e históricos eles moldam o comportamento dos estados e ele vai criticar então essa visão reducionista do realismo ele vai sugerir que a gente tenha uma compreensão mais ampla que a gente considere esses elementos porque é essencial que a gente compreenda esses movimentos essa visão cultural essa visão histórica pra que a gente possa entender a complexidade das dinâmicas globais como um estado afeta o outro como isso vai afetar realmente esse jogo de poder internacional além disso ele vai destacar que essa rigidez do realismo ela vai limitar a capacidade de previsão e a eficácia de resolução dos conflitos porque quando a gente pega uma lógica muito padrão uma lógica muito fechada a gente exclui justamente essa ideia cultural essa ideia ideológica e a gente acaba cortando variáveis do nosso campo de visão ele vai mencionar que o realismo ele tem a tendência de ver a guerra e o conflito como coisas inevitáveis isso vai levar a uma falta de incentivo pra buscar soluções diplomáticas e cooperativas essa perspectiva ela vai refutar ela pode resultar em análises que vão falhar em prever mudanças significativas no cenário internacional então a gente vai acabar sempre repetindo os mesmos padrões os mesmos ciclos de violência e isso vai acabar impactando os movimentos sociais e essas transformações ideológicas o que de novo bate muito com o que o acho que o Nicolas estava falando nos comentários que a gente tem a mesma política nos Estados Unidos aqui no Brasil é o mesmo estilo de política são políticas que nunca mudam então além disso ele vai apontar que o realismo ele não considera adequadamente a interdependência econômica e os efeitos da globalização que vão também influenciar as relações entre os Estados de maneiras que vão para além só da busca de poder da busca de conquista e aí de novo ele vai dizer que por favor eles começam a integrar fatores econômicos juntos com os ideológicos sociais históricos para que a gente compreenda melhor essa esse equilíbrio de poder essa disputa internacional e aí basicamente ele vai falar mais um pouco sobre as ferramentas analíticas de teoria que a gente tem que a gente usa aqui no estudo das relações internacionais e ele vai incorporar uma visão mais holística para a gente que a gente possa lidar com a complexidade do mundo contemporâneo foi um capítulo assim muito produtivo muito gostoso de ler ele é bem curtinho eu acho que ele tem tipo assim 10, 12 páginas se eu não me engano mas eu acho que ele faz assim provocações muito boas ele reflete teorias muito importantes que a gente usa até hoje né por exemplo eu que sou marxiana que estudo bastante marx acho bem interessante ver estudos e a visão de outros pesquisadores de outros estudiosos que estão no campo de pesquisa muito mais tempo que eu e refletir sobre isso justamente porque até hoje existem pessoas que apontam falhas nessas teorias e é muito bom entender por que existem falhas nessas teorias e enfim estudar para ver se eu concordo ou não nos pontos que são levantados mas enfim achei muito bom muito produtivo maravilha Júlia boa apresentação também muito segura acho que destacou os pontos principais eu confesso para ti que é um capítulo muito curto de fato né não sei se foi não temos como entrar na cabeça do Eduardo Auecar né ainda mais que ele não está vivo mas é uma honestidade intelectual sem sombra de dúvida dele mostrar as limitações do realismo fazer o apontamento do que seriam essas limitações principalmente no que você se referiu né essa visão muito apocalíptica essa visão muito de inevitabilidade do conflito sempre presente e que praticamente dá uma ideia de que isso sempre vai acontecer né então essa visão muito fatalista das relações internacionais ele reconhece de uma certa forma como como uma falha né o capítulo é interessante que ele é um capítulo muito provocativo é muito provocativo eu até sugiro para vocês Breno está fazendo a cadeira agora de ler esse capítulo quando vocês forem cursar disciplina de teoria das relações internacionais e haver essas discussões sobre os pontos importantes pontos positivos e os pontos falhos as lacunas porque todas de fato meus caros todas as teorias de relações internacionais tem as suas lacunas tem as suas falhas e a gente tem que saber como internacionalista um bom internacionalista é identificar essas falhas e tentar também na medida do possível pessoal pegar fenômenos históricos tentar utilizar e aplicar essas perspectivas teóricas e ver se de fato se aquela perspectiva ela se enquadra ou não se enquadra o Nicolas que está desenvolvendo agora o seu trabalho de conclusão de curso está fazendo esse teste né de aplicar uma determinada teoria seja da teoria política da sociologia ou mesmo de relações internacionais num fenômeno em estudo então Giovana, Júlia e Breno Breno no quarto semestre Giovana e Júlia no segundo semestre é interessante fazer esse exercício nas relações internacionais por isso que é fundamental né conhecer o maior número de teorias conhecer o maior número de teorias tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos e é claro como a Júlia já próprio se autodefiniu eu sou uma marxiana eu estudo eu estudo marx né eu estudo essa perspectiva mas é aquilo que é importante sempre conhecer as demais teorias né eu acho que a frase se não estiver enganado vocês podem pesquisar Giovana, Júlia, Nicolas e Breno né acho que é do Young né que ele diz que é fundamental conhecer todas as teorias né então essa essa dica que parece meio clichê meio repetitiva sim é importante né e sempre na medida do possível na medida que você vai refinando sofisticando no campo das relações internacionais tentar enxergar as lacunas e tentar enxergar identificar onde pode ou não pode se aplicar a Júlia falou agora há pouco né que o realismo faz uma crítica em relação a essa interdependência aqui que eu sempre digo e repito meus caros a interdependência ela se explica muitas vezes nesse contexto por exemplo do século XXI quando há por exemplo países que há uma estreita relação econômica comercial financeira até pensando no próprio ponto de vista sociológico né turistas que vão e vêm pensando aqui em específico dois países né então veja a interdependência tem as suas lacunas tem os seus pontos falhos sem sombra de dúvida mas propõe aqui aquele exercício que eu sempre digo para vocês né Gevora fazendo aqui brincadeira com você Estados Unidos e China aquilo que eu sempre digo dois países são os dois grandes parceiros comerciais mas vivem já há algum tempo uma guerra comercial chinês por exemplo tem boa parte dos títulos né da dívida norte-americana vejam como que é uma interdependência entre os dois países mas ao mesmo tempo os dois países vivem uma guerra insana coloque entre aspas que até exemplifiquei hoje em relação a essa questão dos semicondutores Estados Unidos um pouco acima a China correndo atrás mas ao mesmo tempo Estados Unidos olhando para baixo e dizendo não eles não podem nos alcançar e tentando impedir e limitar que os outros países exportem semicondutores para a China a China então fica impossibilitada de ter relações comerciais com o Taiwan e aí os Estados Unidos tentam interferir nesse assunto que a princípio seria um assunto da soberania da segurança chinesa então veja como o xadrez geopolítico norte-americano o xadrez geopolítico das relações internacionais é muito complexo é muito multifacetado e aí uma coisa engraçada eu disse isso em aula eu repito agora com vocês em relação a esses semicondutores aí a China cria estratégia dentro internamente com as suas mentes pensantes que são cérebros pensantes de criar tecnologia interna produção interna em relação a esses semicondutores e aí eles produzem um aparelho um aparelho vamos dizer assim de celular agora eu não estou conseguindo exemplificar o termo correto vocês que são mais antenados nesses termos então aí produz um produto de tão qualidade que ele consumou os produtos norte-americanos desafiando até a própria tecnologia americana dessas grandes empresas que estão a maior parte delas localizadas no Vale dos Silícios e outro aspecto não é Giovana a questão de patentes que os americanos eram recordistas de patentes por muito tempo hoje já ficaram para trás na China se produz patentes o tempo todo o tempo todo e isso acontece de uma forma quase me permitam aqui essa expressão um pouco exagerar quase infinita então é interessante quando vocês fazem pesquisa em relação a isso em termos de tecnologia tecnologia digital aquilo que eu falei também na aula né Julia Giovana essa passagem da indústria manufatureira para essa indústria digital essa competição que acontece agora cada vez maior e mais acirrada entre as potências dominantes na questão da inteligência artificial não sei se vocês estão acompanhando esse rico debate né como os países estão investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento e aí você tem por exemplo um Bill Gates que é um expoente de fato né desse mercado dizendo olha a inteligência artificial vai mudar a vida das pessoas aqui em cinco anos ele diz isso disse isso numa entrevista agora né agora em 2024 a respeito disso né e vejam que coisa fantástica né meus caros é essa discussão não está no debate público do Estado brasileiro não está no debate público por exemplo do Congresso Nacional não é uma discussão central fucral do Congresso Nacional ou seja os nossos congressistas estão se encerrando mais um ano legislativo vi poucas propostas nesse sentido vi poucas discussões nesse sentido até a própria oposição criticou né essa discussão esse embate entre o Musk e o próprio Alexandre de Moraes né e é interessante que se a gente for acompanhar a própria discussão na Europa Ocidental nesse sentido meus caros está avançando nesse sentido essa discussão de controle né e aqui no Brasil as coisas muito tímidas né até nós que somos aqui internacionalistas que fazemos relações internacionais temos que promover eventos promover palestras promover discussões nesse sentido eu acho que é muito muito importante Giovana quer falar alguma coisa? não? não acho que não não sei muito assim sobre a China como eu falei eu gosto sim bastante da cultura e tal e que nem eu tenho o professor Gui Epsi que ele fala bastante sobre a China sobre a Rússia por conta também de que os Estados Unidos impõem bastante sanções para esses países né justamente porque eles estão digamos assim concorrendo com os Estados Unidos né só que até muito tempo atrás antes de eu entrar no curso de RI tipo todo mundo falava que a China e os Estados Unidos eram os maiores concorrentes e tal né e na minha cabeça como era muito ingênua digamos assim eu achava que tipo eles não tinham nenhuma parceria nem nada era tipo assim um em cada canto e cada um sabe tipo como inimigos mesmo e aí quando eu entrei no curso eu percebi que não que na verdade eles são sim parceiros econômicos só que claro eles têm os seus interesses né têm os seus rivalidades e tal e aí eu comecei a entender mais essa parte econômica toda essa parte política também muito bom Giovana e até desculpa a brincadeira mas vou continuar fazendo né como se está assistindo é olhar para você e comentar né tá bem obrigado pelo comentário de fato para vocês verem aquilo que eu volto a falar né Giovana Julia Nicolas e Breno o mundo não é branco e preto o mundo é muito cinzento há muitas gradações de cinza né então são parceiros econômicos são parceiros comerciais tem essa interdependência mas há uma rivalidade em vários aspectos em vários assuntos eles estão competindo em regiões estratégicas que são chave para cada um deles Estados Unidos está com a quinta frota lá no Pacífico né está com a quarta frota aqui no Atlântico no Atlântico Sul é um olhar para a África é um olhar para a América do Sul e a China também né fazendo um negócio com todos os países né então é uma coisa bastante interessante né até aquilo que eu comentei na aula né acho que é a primeira ou segunda aula da questão da os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos numa época passa de uma década praticamente muda né a China se torna o maior parceiro comercial de boa parte dos países do mundo vejam né meus caros como relações internacionais é uma coisa muito dinâmica muito dinâmica né e a gente não pode enxergar e repito né branco e preto são gradações de cinza a rivalidade mas a parceria também né a questão de de disputa geoestratégia geopolítica mas também algumas aproximações a gente sempre tem que pensar nessas questões aproximações e distanciamentos e sempre pensando né Júlia Giovanna Nicolas e Breno nos três tabuleiros sempre tem nos três tabuleiros né o primeiro tabuleiro então que seria esse tabuleiro mais geopolítico geoestratégico o segundo tabuleiro né que a gente pode pensar também no geopolítico e geoestratégico mas sobre uma dimensão econômica né no primeiro tabuleiro mais segurança militar no segundo então mais questões econômicas e o terceiro tabuleiro que é um tabuleiro ainda mais muito mais complexo multifacetado que é o tabuleiro hidratégico né que aí vai abarcar uma série de temas uma série de discussões né então é muito interessante né a nossa área é muito convidativa né e ela não se esgota né ela não se esgota e eu acho que o Nicolas vai gostar dessa frase que eu vou dizer para agora né que ela é meio segue a ideia meio socrática né eu sei que nada sei porque você vai estudando você vai lendo você vai pesquisando e aí você chega à conclusão ainda não sei nada né eu tenho que estudar ainda mais né porque é inesgotável né o assunto os temas eu por exemplo tenho escrito agora num site toda semana pessoal ficou desafiador porque eu nunca tinha tido esse desafio às vezes quando eu contribuía com algum espaço vamos dizer assim de pensamento de reflexão é uma vez por semana uma vez por mês uma vez a cada dois meses agora eu tenho que escrever semanalmente e aí eu fico pensando caramba o que eu vou escrever semanalmente em termos de relações internacionais e aí me leva tem sido desafiador porque há uma série de temas assim que às vezes a gente não dá nem atenção por exemplo agora eu comecei a me interessar demais por esse assunto de tecnologia digital né isso que alguns autores né Nicolas tem escrito demais meus caros sobre o que vai ser o mundo daqui a 25 anos quais vão ser os trabalhos que teremos e os trabalhos que não teremos né isso tem até levado a uma série de indagações uma série de reflexões né o próprio uso da questão da inteligência artificial né países por exemplo na China novamente né Giovana a questão de autor vamos dizer que nós conhecemos aqui como os aplicativos aplicativos por exemplo que já não tem pessoas conduzindo os carros né veja que coisa fantástica né do ponto de vista tecnológico né mas é é bem interessante diga lá Giovana até eu ia dizer que teve uma aula de acho que acho que foi do professor Lázaro que a gente viu um vídeo sobre a China que tipo naqueles portos que tem deles dos containers e tal tinha muito muitas pessoas digamos assim muito jovens que em vez de dirigir as máquinas e tudo aqueles guindastes e etc eles estavam numa sala assim fechada e controlando dali tudo dali eu fiquei muito impressionada porque eu ainda não sabia dessa parte é bem interessante que até eu tô fazendo aqui a especialização e agora entrou nas palestras né pra encerrar essa especialização que eu comecei em fevereiro aqui na na PUC do Rio Grande do Sul e eles estão fazendo discussões nesse sentido né principalmente dessa tecnologia digital dos países uma loucura onde eu gravava alguns vídeos uns shorts pra colocar nas minhas redes né do que seria o futuro de alguns empregos então por exemplo essa questão que você acabou de falar né então vai ter pessoas profissionais responsáveis por tentar melhorar a tecnologia digital ao lidar com os seres humanos vou exemplificar a questão por exemplo disso que você falou nesse vídeo tem um ponto por exemplo dos carros que tem alguns carros que brecam de uma forma assim muito sem muita sensibilidade ele vê o carro da frente vê o obstáculo e para e aí então ficariam profissionais específicos pra tentar controlar de como que seria não vai reduzir na velocidade para né então imagina vai ter profissionais com esse perfil de verificar de sensibilizar vamos dizer assim humanizar se me permite a palavra sensibilizar esses aparelhos eletrônicos automotivos bom enfim me faltam as palavras eu tenho que me especializar ainda mais os termos mas é é muito interessante é muito interessante isso e aí só um ponto né que eu estava falando de semicondutores a própria China constrói uma tecnologia interna para concorrer com os Estados Unidos com as potências dominantes é de tamanho microscópico nem sei os termos que utilizam desculpe-me essa minha falha não é da minha área né mas assim coisas mínimas né e com uma alta tecnologia uma alta tecnologia já às vezes igual ou superior a norte-americana né e aí você vê você tem um vale do silício mais de 6.600 empresas os caras pensando em fazer isso o tempo todo com gente que serve os pensantes de todo o mundo norte-americanos chineses sul-coreanos né indianos brasileiros também é uma loucura pessoal é uma loucura deixa eu ver o Nicolas aqui a Julia sim tem muitos filósofos contribuem vai ser para debates da nossa área e isso é é importante sim Julia a questão da filosofia o Nicolas como vocês já perceberam ele tem uma ele tem um gosto particular né em relação a isso é precisava de fato se aproximar bom meus caros hoje foi muito valioso o nosso encontro vamos encerrá-lo então eu agradeço as contribuições principalmente do Nicolas né sempre trazendo essas contribuições que eu acho que são sempre importantes Giovana obrigado pela participação parabéns Breno e Julia pelas apresentações acho que foram boas apresentações eu digo seguramente para vocês não desisto no nosso grupo de estudos vocês vão o que vai acontecendo pessoal vocês vão ficando mais hábeis ao se comunicar tudo na vida vai ser meio frase de coach mas isso é importante dizê-lo a gente vai aprendendo a fazer melhor sofisticando e refinando com o tempo não tem como menos de um dia para a noite as coisas vêm de forma muito vagarosa de uma forma muito lenta então pessoal é importante até digo aqui para a Julia para a Giovana Brino também é importante vocês abraçarem quase o mundo dos projetos que temos na universidade do curso de relações internacionais mas à medida que o tempo vai evoluindo vocês vão dizendo isso faz sentido para mim agora isso não faz mais sentido o importante agora nesse primeiro ano um ano e meio dois anos é abraçar tudo depois é claro que vocês vão selecionando mediante o interesse de vocês mas é interessante pessoal Nicolas, Breno, Julia e Giovana diversificar o conhecimento a fala tanto da Julia e do Nicolas é significativa é importante que nós da área de relações internacionais tenhamos essa leitura essa visão cultura enciclopédica nós temos que sempre buscar isso cultura enciclopédica não se esqueçam disso a gente sempre tem que estar buscando mais e mais e mais foi como a Julia falou a forma de conhecimento existe até um chamado não sei se vocês conhecem esse termo o complexo de Prometeu é o plano da da tragédia de Prometeu acorrentado que dá fogo aos seres humanos e por ter dado fogo aos seres humanos ele é condenado pelos deuses é interessantíssimo que o complexo de Prometeu é essa necessidade de eu querer mais mais e mais aprender e saber mais e é claro que sempre vocês já reconhecem isso sempre vai estar insuficiente a gente vai correr atrás adquire um pouquinho é muito pouco ainda vai estar sempre procurando sempre atrás deixa eu ver aqui a Giovana ótimo vai aprender mais ainda obrigado Giovana também dá essa oportunidade para nós convivermos contigo aqui no grupo de estudos pessoal semana que vem então eu já quero me comprometer quero apresentar também estou com inveja de vocês embora fale bastante né mas não vou tomar o tempo de vocês vou fazer a apresentação certinha com vocês então semana que vem o capítulo 7 a natureza da política eu vou apresentar a natureza da política eu vou apresentar o capítulo 7 então Nicolas e o Giovana quem quer ficar com o capítulo 8 chama-se o poder na política internacional tem prova semana que vem Giovana parece que sim na quarta fila né é eu tenho prova mas não é só isso se fosse só a prova tudo bem mas é que eu tenho uma viagem esse final de semana que tem o EGED e aí eu não vou ter muito tempo para leitura mas caso tiver que ficar não tem problema também eu dou um jeito o Nicolas pediu então tranquilo Giovana fica mais fica mais tranquila para o outro encontro Nicolas fica então o poder na política internacional um título um pouquinho sugestivo né Nicolas e colegas de grupo de estudos nada chamativo o poder da política internacional muito bem então Nicolas vou encerrar então a gravação agradecer a vocês novamente obrigado pessoal obrigado pela oportunidade de vocês estarem fazendo aí parte do grupo vocês já perceberam que nós estamos finalizando já o livro quase já estamos quase chegando ao fim sucesso para nós pessoal obrigado hein valeu uma boa noite para vocês um bom descanso a gente retorna na quarta-feira conto com vocês pessoal na semana que vem tá bom vou encerrar aqui a gravação valeu